A fim de que encontres e vivas a felicidade plena, é preciso que coloques em teu coração e mente um filtro de sabedoria. 5. Vivemos em um mundo intoxicado por muitas informações e pessoas falsas, onde o amor, como mesmo nos alerta as santas escrituras, vai esfriando-se dia após dia, trazendo feridas a muitos e muitos tipos de relacionamentos. Portanto, se em nós não se manifestar a luz da ciência divina, já não mais saberemos em que ou em quem acreditar e confiar, nos tornando totalmente desprovidos de segurança, ficando desta forma à mercê da incerta sorte, quando o assunto for a convivência com o nosso próximo. Por essa razão, não hesites em mudar de ambientes. E mesmo não deixando de amar, não se culpe por te distanciares daqueles que carregam em si uma nocividade visivelmente notada em suas palavras e comportamentos, sempre carregados e regados a muito negativismo, agouros, invejas e cobiças. Todavia, quando te afastares, fica em silêncio, não fales mal e nem denigras a imagem de ninguém. Pelo contrário, ora fervorosamente por todos, sabendo que, se julgares e criticares alguém, tornas-te centenas de vezes muito pior do que todos eles. Seja sóbrio e em tudo paciente, assim, alheio à ignorância e, não sendo acometido dela, terá saúde na alma, alegria no espírito e um paraíso de paz e descanso bem aí dentro do teu sábio, amoroso e abençoado coração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto